Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Motorsport 6 para fazer o comparativo de volta rápida entre o Volkswagen Scirocco R e o Renault Megane RS Começando aqui por ele então, esse belíssimo Renault que conta com motor de 4 cilindros 2.0 turbo com 250 cavalos e 35 kg de torque A carroceria pesa 1.387 kg, a tração é dianteira e o câmbio é manual com 6 velocidades O que eu gosto nesses dois carros é o estilo da carroceria, que é um hatch meio cupê, mas bora levar ele para a pista e ver qual é que é Lembrando que em todos os comparativos de volta rápida que eu faço aqui no canal, todos os carros são 100% originais Para a gente ter um comparativo ali mais próximo do que seriam na vida real As assistências também são iguais para todos Câmbio manual, controles de tração e estabilidade desligados Aí para a gente ter uma simulação bem justa entre os modelos O Renault Megane é um carro francês que eu particularmente gosto bastante Infelizmente a Renault brasileira não traz esses carros para o Brasil, não mais né Na década de 90 e 2000 eles ainda traziam, mas hoje em dia infelizmente eles só trazem os Dacia Que é o Sandero, Logan, Tuster, esses carros são da Renault Emergente né, que é chamada de Dacia Os verdadeiros Renaults franceses de países de primeiro mundo, como esse Megane, não vem para o Brasil, que é uma pena E a gente está falando de um Megane, uma versão muito especial que é a RS250 Um carro que conta com motor turbo e câmbio manual Que aqui na nossa pista virou 1.7.3 Um bom tempo para um carro ali com mais de 10 anos né Bora ver como que fica o Volkswagen O Sirocco R é a versão mais potente deste carro Que historicamente falando é um sucessor espiritual do Karmanguia Um esportivinho da Volkswagen, que conta com motor 2.0 turbo De 265 cavalos e 36 quilos de torque Quer dizer, se comparado ao Megane, ele tem um pouquinho mais de potência e um pouquinho mais de torque Embora o motor dos dois seja um 2.0 turbo A carroceria pesa 1.344 quilos A tração também é dianteira e o câmbio é manual com 6 velocidades Matematicamente falando, o Volkswagen Sirocco está na vantagem Porque ele tem um pouquinho mais de potência e é um pouquinho mais leve Mas o que impressiona mesmo é que são carros extremamente parecidos de configuração Os dois tem motor 4 cilindros, 2.0 turbo, tração dianteira e câmbio manual com 6 velocidades Só que a potência é um pouquinho diferente, assim como o peso da carroceria São concepção de carros que pertencem ao mesmo segmento Mas de escolas totalmente diferentes Aqui a escola Volkswagen, você vê que ela tem o modelo R Que tem o interior todo preto É um carro que tem um design, eu diria, até um pouco mais discreto do que o Megane Com aquele amarelo chamativo O interior do Volkswagen também é mais sóbrio Mas eu gosto bastante da configuração dos dois carros Inclusive é difícil escolher um só, viu? Não só isso, mas a dinâmica aqui do Sirocco Está muito parecida com a dinâmica do Megane, cara Vamos ver aqui qual deles vai virar o mais rápido Terminando a última volta, de olho na tela Viramos 1.6.5, olha só Ele fez jus, aquela potência a mais e aquele pelinho de peso a menos Virando ali alguns décimos mais rápido que o Megane Mas o Megane não fez feio Virando na frente do que carros como o Citroën DS3 Vou estar deixando um ranking aí na tela Para vocês conferirem E se vocês quiserem maratonar mais vídeos de volta rápida Vou estar deixando o link da playlist aqui no final para vocês, beleza? Vou finalizando esse vídeo por aqui então Muito obrigado a todos Tudo de bom para vocês Valeu, falou!